O Sesc Erechim participa da terceira edição da campanha de arrecadação de alimentos Futebol está na mesa. A cada 5 quilos doados, os participantes recebem um cupom para concorrer a prêmios esportivos. As doações podem ser realizadas até o dia 19 de maio, na sede da unidade na rua Portugal 490. O objetivo dessa iniciativa é mobilizar o povo gaúcho para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa também arrecadará alimentos durante os superprimes do Rally Erechim, que ocorrerão nos dias 20 e 21 no Parque da CIE. O acesso será à entrega de 1 kg de alimento não perecível. O sorteio dos prêmios acontece no dia 25 de maio, junto com o dia do desafio, também realizado pelo Sesc. Legenda Adriana Zanotto